Até Santa Rita pra casa da Juliana Ferreira, ela é filha da Dona Célia, casada com o Josué e mãe de três filhos, Letícia, Josué e Bento. Eu acho que o nome do marido dela é Ricardo, é Ricardo, não é? É casada com o Ricardo. E aí ela, nossa telespectadora assídua, sempre interagindo aqui conosco no Com Você, e um dia eu li o comentário dela na foto e disse, um dia eu vou conhecer você, Juliana. E assim de cara, a gente marcou um café e eu fui pra casa dessa mulher que é inspiradora e apesar de todos os problemas na vida, ela não desistiu, muito pelo contrário. Ela continua alimentando sonhos e que é assim que tem que ser na nossa vida. Vamos ver? Hoje eu estou na cidade de Santa Rita, mais precisamente no bairro de Tibiri 2. É nessa rua que mora a personagem de hoje do Café com Fernandinha, é a Juliana. A Juliana tem três filhos e cuida da mãe. Uma história muito inspiradora que com certeza vai emocionar todo mundo. Vamos lá até a casa dela. Ju? Oi, Ju! Tudo bom? Todos os dias nas nossas redes sociais tem um comentário dela. Hoje vai ser ao vivo, viu? Esse comentário. Posso entrar? Tá preso o cachorro? Tá preso! Vamos embora. O que é essa, Dona Célia? Meu Deus! Isso é ela que faz? Aí ela me deu a referência, mas o desenho é esse aí. Gente, eu tô vendo. A referência. Eu tô... Ela desenhou terapia pra mim. Passada! Isso é a mão? É. Olha a de Juliana ali que eu desenhei. A mão e lápis e grafito. Somente o papel. Tô chocada. Gente, olha isso. Olha o que ela fez aqui. Esse aqui é a referência, certo? Que ela imprimiu. Esse aqui é o que ela fez com lápis e grafite. É, e o papel, né? Só o lápis e grafite. E essas nuances assim, esses sombreados, é tudo na técnica? É na técnica. Eu tô passada. Dona Célia disse que a Mulher Maravilha me lê. Eu tô emocionada aqui, meu Deus. Gente, olha a perfeição. Olha a perfeição disso aqui. Eu tô em fase de aprendizado. Você tá o quê? Em fase de aprendizado. Desse jeito aqui? Sim. Meu Deus, gente, olha isso. O que é o desenho pra senhora? É uma terapia mesmo? É uma terapia na fase de ABC que eu tô, né? Há seis anos que eu luto contra. Ô, Jesus. Mas tá aqui fazendo tantas coisas lindas. Vou mostrar aqui, gente. Olha o que ela fez aqui. A Ju e o esposo. Mostra aqui, Flavinho. Gente, é muito perfeito. Eu tô impressionada, dona Célia. A senhora faz tudo com a mão direita? Só com a mão direita? E aí tem um suporte? Tem uma prancheta. Uma prancheta. Olha, parabéns. Muito obrigada. Eu amei o meu presente. Me senti extremamente lisonjeada. E ser comparada à Mulher Maravilha. Eu não sou besta nem nada. Vou levar. O presente a gente leva, viu? Ô, Ju, e sua mãe pra você, hein? Ai, Nanda, ela é um exemplo de superação. Porque desde que ela teve o ABC, eu tava grávida de Josué de seis meses. Então, assim, todo o processo eu acompanhei. Minha irmã também, que é fisioterapeuta, ajudou muito no início. Até nisso, Deus prepara tudo. Minha irmã fisioterapeuta foi essencial pra o início da recuperação dele. Vocês já viram que as crianças estavam brincando. E enquanto as crianças estavam brincando, antes de eu conversar ali com a dona Célia, eu tava aqui organizando a mesa, viu, Ju? Aqui é o seguinte, é um olho gato e outro peixe. Montei aqui a mesa, o passeio cafezinho, essa cafeteira do Armazém Paraíba lindona, que faz 30 cafezinhas, olha que top. É um presente do Armazém Paraíba para o nosso quadro, consequentemente, pra nossa entrevistada. Gabriela Seixas mandou aqui umas delícias, mas hoje a gente acrescentou o bolo de milho da Juliana, que faz o maior sucesso. Agora vamos sentar, Ju, pra gente conversar. Eu já estou aqui me servindo do cafezinho. Vê se você é boa de café, viu, Ju? Eu vou usar a sua xícara, mas você ficou com a xícara do quadro, então eu vou lhe servir também. E vou provar o seu bolo de milho. Você me contou ali, enquanto eu tava organizando a mesa, que você já vendeu bolo. Já. Assim que Josué nasceu, é quando ele ficou com uns seis meses, por essa idade de Bento. Fernanda, eu sempre gostei de ajudar em casa. É uma pessoa que trabalha desde sempre. Quando tem que parar, é difícil, não é? E aí eu disse, eu preciso fazer alguma coisa. Eu digo, vou fazer bolo. Mãe me dando as dicas, porque a boleira é ela. Ju, é assim, aí eu, vamos pegar a receita. E aí eu fazia os bolos caseiros. Era tia Ju, bolos caseiros. Delícia! Olha, deveria voltar, pelo menos com esse de milho, viu? Porque tá um sucesso. Mas antes disso tudo, do bolo, a gente volta um pouquinho na história pra sua primeira gestação. Você é mãe de três, né? Com intervalos de tempo até consideráveis aí. Como foi sua primeira gestação até a chegada de Letícia? A primeira gestação foi um sonho. Eu acho que pra toda mulher, ser mãe é um sonho. Mas eu vim descobrir que só sonhar não era o suficiente na terceira gestação. Porque com Letícia, eu tinha toda... Era todo aquele romantismo da maternidade. Eu achava... Eu tinha uma imagem, assim, formada na minha cabeça de maternidade. E quando o Lele chegou, tudo aquilo teve que ser desconstruído. E houve o sofrimento, porque toda mudança, ela causa sofrimento. E aí veio Letícia e meu esposo ali juntos o tempo inteiro. Ela veio como um presente, na verdade, porque era um sonho, não é? Então, a gente orava, pedia muito a Deus. E ela veio num momento em que Ricardo estava desempregado. Só eu trabalhava. E aí, eu disse assim, não. Eu não vou conseguir deixar a Lele com ninguém. Mãe, a trabalho não é justo que mãe cuide dela, porque minha mãe tem a vida dela. E eu não vou conseguir deixar com ninguém pagar, não vai compensar. Então, quem vai cuidar sou eu mesma. E aí, eu me lembro que, na época, eu trabalhava num banco de consignados. E aí, eu liguei pro meu patrão, oito meses de gravidez. Eu disse, olha, tá pertinho do Lele nascer. Queria lhe agradecer por tudo. Eu não vou poder ficar. Tô lhe avisando. Ele, Ju, não acredito. Como assim? Eu digo, não, não vou, porque eu vou cuidar da minha filha. Mas seu marido é desempregado? Desempregado. E aí, foi de comum acordo com ele, né? Eu cheguei em casa e disse, olha, eu quero conversar com você. Porque eu sempre tive no meu coração que eu tenho que cuidar dos meus filhos. Eu sei que você tá desempregado, mas eu não posso continuar mais trabalhando. E aí, como é que a gente faz? E aí, ele disse, como a gente faz? Fique em casa, cuide de Letícia e Deus vai prover. E uma hora vai abrir uma porta de emprego pra mim e tudo vai dar certo. Quanto tempo depois o emprego dele apareceu? O emprego dele apareceu, eu acho que com o Josu... Não, Letícia tava com nove meses, pertinho dos dez meses já. Ou seja, você tirou ali a licença maternidade, não é? Então, de certa forma, tinha uma ajuda, mas durante, assim, uns quatro, cinco meses, vocês precisaram se virar? Foi perrengue. Com a ajuda da sogra, da mãe, cada um que ajudava um pouquinho. E ele lá, firme e forte, com sorriso no rosto. Procurando emprego. Procurando emprego e me ajudando, feliz. E aí, apareceu essa oportunidade, ele fez uma seleção com muitas pessoas. Ele achava até que não ia entrar. Se não, muito concorrido, eu não vou conseguir. E aí, ele foi o único que entrou na seleção. E hoje, ele tá nesse emprego que é num banco há dez anos. Há dez anos. Dessa história toda, você já precisou abrir mão um pouco da Ju profissional, né? Já teve que pedir demissão por um propósito, cuidar de Letícia. Mas, nesse meio tempo, muitas coisas aconteceram. A sua mãe veio morar com você. Mãe mora com a gente desde sempre. E aí, veio Letícia. Eu sempre gostei de empreender. Eu já fui manicure. Eu já vendi tapioca recheada. Eu já fiz bolos caseiros. Já trabalhei no comércio. Já foi professora de balé. Já fui professora de balé. Quase três anos. As crianças, assim, todas me conhecem. Tia Ju, a professora do balé. Mas, recentemente, você também se envolveu com Libras. É. Conheci uma amiga surda. E aí, senti a necessidade de conversar com ela na língua dela, por respeito a ela, Diana. E aí, ela me ensinou muito de Libras. E os pais dela me incentivaram. Ju, faça um curso que você consegue. Você aprendeu tão rápido. E aí, fui e fiz uma prova seletiva na UFPB. Uma prova prática. Fiz até o último nível. Eu digo, vou fazer sem expectativa nenhuma. Se eu entrar, entrei. Fui achando que não ia passar do módulo dois. Entrei no três. E aí, foi maravilhoso. Tá quase no finzinho desse curso. Quase no finzinho. E somado a isso, ainda tem o jornalismo. Onde é que o jornalismo entrou aí? O jornalismo foi uma descoberta. Fernanda, quando eu tava na época de fazer vestibular, fazendo cursinho, eu não sabia o que é que eu queria fazer. Não tinha noção. Eu digo, meu Deus, o que é que eu quero ser? E aí, eu ficava muito jovem. Tinha 17 anos. E a única coisa que eu sabia era que eu queria casar. Porque eu já era noiva. Casei com 19 anos. Eu dizia, a única coisa que eu sei é que eu quero formar minha família. O resto, o que é que eu vou fazer? Eu não sabia. Então, eu disse, bom, eu não quero fazer uma coisa que eu não vou me identificar. Casei, formei minha família. Passou todo esse tempo. Letícia, Josué e Bento. E aí, eu sempre gostei de escrever. Olha, pra me expressar, não existe dificuldade. Seja dançando, seja com a Libras, seja escrevendo. Mas escrevendo é o que eu mais gosto. Gente, olha isso. Três filhos. Você que organiza toda a sua casa, que toma conta da casa. É, na maioria do tempo, eu tenho um anjo que me ajuda, que é a minha sogra. É a avó do meu esposo. Ela tem 84 anos. Mas aí, às vezes, esporadicamente, ela aparece e me dá uma força na cozinha. Pra dar aquela força, pra dar aquele ânimo, sabe? Então, eu disse, não adianta a gente ficar só lamentando. Só lamentando, só com aquela lamura, aquele peso. Não adianta. Já teve momentos de eu querer pedir socorro e não receber ajuda. E quando esse momento chegou de eu pedir socorro e eu não receber ajuda, eu disse, eu tô pedindo socorro pras pessoas erradas. Deixa eu pedir pra quem vai me ajudar mesmo? Eu quero saber o que é que você pensa pra 2021. A gente tá em dezembro, finzinho de ano, um ano muito difícil, um ano muito desafiador. Bento tem só seis meses, Josué já tá maiorzinho, Letícia já é sua parceira aqui em casa, já ajuda. Mas 2021 abre novas perspectivas. O que é que você pensa pra você? Esquece Juliana, que se dedica a casa, a mãe e aos filhos. Pra Juliana. Difícil pensar assim. Mas eu não paro de sonhar. Eu não paro de planejar, de fazer meus sonhos, de anotar tudo. E sempre conversando com meu marido, sabe? Ele é o... Sabe, aquela pessoa é o meu marido. E é tudo compartilhado com ele. E eu tenho muitos projetos. Não sei como eu vou conseguir realizar com um bebê. Mas eu acho que não dá mais pra pensar assim. Não dá pra fazer as coisas porque eu tenho um bebê. Eu passei dessa fase. Então tem uma coisa, um projeto que tá quase prontinho pra sair. Eu quero escrever o meu livro primeiro. Eu já tenho quase tudo pronto. Já comecei, na verdade. Mas eu quero concluir ele e lançar. Porque eu tenho certeza que vai ser assim. Algo que vai abençoar ainda mais a minha vida. E é com esse papo, com essa mulher inspiradora, que a gente encerra o café de hoje. Agradecendo a você, Ju, por compartilhar a sua vida. Compartilhar esses momentos aqui na sua casa. Que Deus te abençoe, viu, Ju? Abençoe a sua família, a sua casa. Muito obrigada por me receber aqui. Adorei o nosso papo. Adorei conhecer. Adorei conhecer a sua história. E saber que, apesar de tudo, há sempre uma luz assim. Que a gente tem que se guiar por essa luz. E tudo passa. Um mantra que eu carrego para a vida. Tudo passa. Bento vai crescer. Você vai conseguir realizar ainda mais esses sonhos que estão aí guardadinhos, viu? Amém. Ai, Juliana, muito obrigada. Eu adorei. A gente voltou do carro. Eu e o Flavinho conversando sobre você, sobre a sua família. Parabéns, viu? Parabéns por ter uma família tão unida, tão guerreira, que sonha junto. Ela fala com tanto amor do esposo, com tanta admiração. E isso é tão bonito. Ela diz, não, ele sonha junto comigo. A gente tá junto. Ele abraçou os meus sonhos. Agarrou minha mãe também aqui. Tá todo mundo. Ela cuida da mãe dela. Então, foi muito bacana de ver uma relação que vai além da sua superação, da sua força. Também mostra o poder de uma família unida, tá? Um cheiro bem grande pra você e pra todo mundo aí. E quando fizer o bolo de milho, lembra de mim. Tô na maior...